E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo promocional aqui do canal Central HQs para anunciar os cards colecionáveis de Dragon Ball lançados aqui no Brasil a partir do dia 14 de abril pela editora Panini Comics. Eu estou aqui com 5 pacotinhos de cards que foram enviados pela editora Panini Comics de Dragon Ball Universal Collection. Nós temos aqui, galera, esses cards colecionáveis que vão abordar toda a mitologia de Dragon Ball desde o clássico com o Goku Criança, passando por Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e também Dragon Ball Super. E cada uma dessas fases terá um total de 60 figurinhas. E eu vou abrir aqui com vocês, galera, para a gente descobrir quais são os cards que foram enviados. Nós temos 180 normais e 60 especiais. Vocês já vão entender de quais eu estou falando. Pelo menos eu torço que eles estejam aqui dentro. Então nós teremos um total de 240 cards colecionáveis. Eu vou abrir aqui o primeiro deles. Vamos ver se nós temos aqui aqueles holográficos. E temos, olha só, Goku e Goku Super Saiyajin 4. Você tem a descrição aqui da carta, tá? Então nós temos essa carta especial e essas outras. O Vegeta, né? Da série Dragon Ball. Essa aqui é do Z. Olha, outra aqui. Essa vai trazer o Fusion Zamazzo. E esta outra, o Trunks Super Saiyajin. Está demorando para dar o foco aí, né? Bom, mas de qualquer forma, vamos seguir aqui com a abertura dos envelopes dos cards. Será que em cada um vem um especial? Pelo jeito sim, hein? Olha só. Mais uma carta holográfica. Este aqui é um grupo, né? Ele está caracterizado como o grupo número 19. Deixa eu ver se vai dar... Ah, agora vai dar o foco melhor. Aí nós temos o Gohan Ultimate, o Goku Criança e a Lante. Olha só. Vamos para o próximo. Cada envelope deste, galera, vem com quatro cartinhas, tá? Ao preço de R$8,00. Ou melhor, cartinha não. Cards, né? Nós temos mais uma holográfica. Olha só. Deixa eu afastar aqui, daí ele dá o foco. Eu acho que eu consigo avançar. Essa está difícil de dar o foco. Aí... Aí vamos para o próximo. O Goku Super Saiyajin. O Curilin. E a Pan. Olha só. Mais duas... Dois envelopes aqui, galera, para vocês. Vamos lá. Temos aqui mais esta carta holográfica. Pelo menos uma carta holográfica em cada envelope. Olha só. O Gohan, quando criança, né? Eu só acho que poderia ter a tradução, né? Está aqui de Gohan. Podia ser Gohan Criança. Aqui, ó. Gohan Ultimate. O que seria o Gohan Definitivo? Volta para dar... É, está difícil dar o foco aqui. Mas aqui nós temos o Gohan. E finalizando, galera, nós temos aqui mais um envelope. Mantendo aí o padrão de pelo menos uma carta especial a cada envelope. Então, nós temos aqui o Ubi e o Papayaman. Olha só. Mais um personagem da série clássica, né? Do Goku. Criança. Mais uma. E... Goten para finalizar este vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, galera. Então, você tem esses cards colecionáveis, agora lançados pela editora Panini, ao preço de R$ 8,00 cada envelope, contendo 4 cartas, 240 cartas no total, 60 para cada fase de Dragon Ball, sendo 60 delas especiais e 180 comuns. Então, é isso daí. Eu espero que este vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Link na descrição. Um abraço para todos e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.